Bom dia pessoal de Metra Calímpica, segunda e terceira ordem sem pé. Encerramos a parte reta, agora vamos entrar na parte de circunferência. O que é a circunferência? É o lugar geométrico dos pontos em um plano que disto igualmente, ou seja, mesma medida chamada raio. De um ponto específico, eu tenho aqui a circunferência. Aqui é o meu centro de coordenada x₀, y₀. Aqui está meu mesmo cartesiano entre x. E a distância de qualquer ponto da minha circunferência até o centro vai ser constante, que vai ser o valor do raio. E ela apresenta uma equação reduzida. Começa com a coletiva da circunferência. Vai ser x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Certo? Aqui é a forma reduzida da circunferência, que é uma forma mais explícita. Aqui é meu y₀, c₀, 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 c₀. São os valores determinados c da circunferência. Aqui nós temos o raio da circunferência. E esse y₀, esse x₀, é um y₀ ou x₀. E você vai analisar se esse x pertence a uma circunferência. Por exemplo, eu tenho a equação da circunferência da seguinte maneira. 25 igual a x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Aí eu quero saber se o ponto 0,0 pertence a uma circunferência. Aí como é que eu faço? Eu só substituo. 25 igual a 0, menos 3 ao quadrado, mais 0, menos 2 ao quadrado. 25 igual a 9, mais 4. 25, 9 mais 4, 13. 25 igual a 13. Ou seja, o ponto 0,0 não vai pertencer a uma circunferência. Se alguém quiser saber se o ponto pertence a uma circunferência, eu tenho que jogar dentro da equação. Sabe? É a equação normal da circunferência. É a mesma equação geral, só que ela desenvolvida. Só pegar os parênteses e desenvolver. x menos a ao quadrado, produto total. Fica aqui. x ao quadrado, menos 2ax, mais a ao quadrado. Lembrando que esse agora é coordenado por centro. mais y ao quadrado, menos 2b y, mais y ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado. Certo? Isso é a equação normal da circunferência. E existe o método da comparação. O que é isso? É para você descobrir, a partir desse método, quem é a minha equação da circunferência. Minha equação geral daquela circunferência. Aí o que eu faço? Por exemplo, eu vou achar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, mais 1. Eu vou comparar a minha equação da forma desenvolvida, tempo por tempo, até achar quem são os valores do meu centro. Certo? Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.